Fala galera, tudo bom com vocês? Mas, tudo bom mesmo? Eu sou o Calvinho, sem o Caldur, cara, e hoje eu trago pra vocês no mundo dos jogos indie, um jogo que tá, tipo, muito no alfa, bota fé, mano, mas eu achei uma ideia da hora e venho trazer pra vocês. Muito obrigado, desenvolvedores, por mandar essa aqui. E, pessoal, esse jogo e todos os outros jogos que a gente faz as reviews aqui na live do YouTube estão na nossa Twitch, tá ligado, cara? É uma loja lá da Twitch que você pode pegar totalmente de graça as keys. É só assistir a live do Calvo, mano, todo dia a partir das 3 horas da tarde, beleza? Você curte jogos indie, cara, não tem grana pra comprar ou, tipo, quer dar uma testada, né, sei lá, pega lá, mano, é de graça, simplesmente pega. Se liga, esse aqui é um jogo de Tower Defense, meio roguelike, tá ligado? Tipo, pá, é interessante, mano, é interessante, você vai ver, cara. Vamos montar aqui, ó, essa fase a gente vai conseguir vencer, galera. Confia no Calvo. Confia no Calvo que nós vai conseguir. Deixa eu ver aqui, ó, ataque. Eu vou fazer ataque, o máximo de ataques possível, porque eu sei que o bicho vai pegar... Ah, pera. Dá pra fazer mais um? Hum... Então eu vou fazer mais um. Beleza, acabou. Vamos lá, começando a nossa partida, galera. Você tem que priorizar os alvos, galera. É isso que eu percebi aqui, por exemplo. A gente sabe que aquelas torres vão ganhar. Então, ó, eu não vou bater nesses vampirinhos, mano. Porque quem que eu tenho que dominar? Esse cara aqui, tá vendo? Esse cara aqui que tem chance dele passar. Agora que ele tá meiado na vida, ele não vai passar merda nenhuma. Certo? Então, é... Vai priorizando, priorizando, ó. E esses zumbis vão ser problemáticos, galera. Eu já vou dar mais um R aqui pra começar a próxima e já ter mais dinheiro. Eu vou colocar... É... O gold aqui, mano. Custa 70 dinheiros, mano. Fucking God. Tá, não vou ter dinheiro pra isso. Vou colocar mais uma torreta aqui. E só. Tá. Você tá vendo, mano? Você tá vendo como que funciona? Então, a gente tem que priorizar os alvos, mano. Eu acho que dá pra ganhar essa. Eu acho que a gente consegue quebrar. Porque aqueles dois zumbis vão de base. Vamos ver, né? Vamos ver se eles vão mesmo. Ó. Foi um, foi dois. Tá indo. Será? 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 Ah, sobreviveu com um pouquinho de vida. Tá safe. Vamos bater um pouco nesses zumbis aqui. Tô tomando dano, porque eu sou um arrombado. Mas tá safe. Vamos lá. Tá, um zumbi a gente consegue. Então, vamos matar o zampirinho. Ai, 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 ai. Tá, eu não vou apertar R, porque eu acho que eu vou perder, mano. Não, eu vou apertar sim. Se dane. Vamos ver aqui, ó. Mais chance de crítico, velho. Acho que eu vou colocar mais chance de crítico. Dei, dei, dei. Vamos fazer esse crítico rolar, velho. Tá. Temos aqui bastante parada. Eu vou colocar aqui, mano. Eu vou guardar pra comprar 70 paradas, beleza? Vou guardar, mano. Vou guardar, porque senão o bicho vai pegar pro meu lado. Tá, eu vou bater nesses caras aqui. Porque aquele, aquele, é... Aquela caveirinha, eu consigo matar. Tranquilo. Beleza. Essas, essas aranhas vão ser safe. Vamos batendo nesses zumbichos. Ô, caramba. Tomei muito dano das aranhas. Mas tá safe. Eu vou batendo nos zumbichos, porque eu acho que vai rolar. Ó, 70 dinheiros e a gente consegue... É... Aquela torreta de ganhar dinheiro. Tamo quase. Tamo quase. Necessitamos de neneiros, galera. Ó, esse zumbi aqui não vai morrer, velho. E tá vendo? Tá passando os outros bichos, cara. Aí, ó. Me ferrei. Me ferrei. Chupei a manga. Mas se pá, eu consigo matar esses caras. Deixa eu ver. Metei, matei um. Ai, ai, ai. Acho que vou ter que deixar passar. Vou ter que deixar passar esses dois. Ai, ai, ai. Não, vou conseguir matar mais um. Mais um morreu. Essa aqui já era. Boa, boa. Tá, eu acho que eu vou ter que... Não vai ter jeito, mano. Vou ter que colocar mais uma torreta aqui pra me ajudar. Senão eu vou chupar, mano. Vou colocar mais uma aqui. E já era, velho. É, eu acho que a nossa ideia de dinheiro não tá valendo. A última vez que eu joguei esse aqui, eu só ganhei por causa da... Porque eu coloquei só dinheiro, tá ligado? Quer dizer, só coloquei bagulho de dano. Só torreta de dano, mano. E eu só fiquei dando upgrade. Eu acho que vai ter que ser nesse vibe, mano. Tem que ser nessa vibe mesmo, mano. Ó, beleza. Tamo com pouco dinheiro. Tá vindo muita caveira. A gente vai chupar aqui e se bobear, mano. Tô tentando dar o máximo de dano nas caveiras possível. Esses danos de armadura neles aqui e tal. Ok. É, a paradinha do dinheiro ali não tá... Não tá muito favorável não, galera. Tá complexo, tá desfavorável. Tentar matar essa caveira. Beleza, deixa ela ali, ó. Um de vida, tá tranquilo. Porque aquela torre vai conseguir matar. Torre mata, torre mata. Bora lá, a gente pode... Entendeu? Então tem que ser bem específico aqui nas coisas que você vai fazer, galera. Ué, passou? Ah, não. Tomei dano, tomei dano. Verdade, por isso que eu tomei... Por isso que eu perdi um pouquinho das faradas lá. Tá, esse... Eu acho que esses zumbis vão de vez com essa torre. Vão cegados, vão cegados. Eu não vou dar F... Ah, vou dar R aqui. Já tá safe. Enfim, vamos colocar mais torreta, galera. Vamos deixar no talo, véi. Quanto mais torreta, melhor, véi. Aí, eu já vou colocar pra caramba, mano. Eu acho que essas torretas já vão dar conta desses... Desses malucos aqui. Deixa eu ver mais um pouquinho de dano. Pra garantir. Eu acho que tá safe. É, vamos lá. Olha aquelas caveiras ali, ó. Já era, morreram. Tá tranquilo. Então, ó. É o que eu falei, mano. Management. Managementers. Se você bobear, você chupa a manga, cara. Então, não pode dar mole, mano. Eu vou tirando todas as armaduras aqui pra poder matar eles mais rápidos. Mais rápido. Vamos nessa. Eu acho que essa caveira vai de base. Vai de base. Vamos focar aqui um pouco nas aranhas pra dar uma força. Beleza. Dinheiro. Não tenho nenhum. Ai. Caramba, mano. Tem que ficar esperto. Não tenho neneiros. Vou dar R. Deixa eu ver aqui, ó. Mais dinheiro. Mais drop de dinheiro e coração, mano. Não. Vamos dar crítico, mano. Eu preciso de dar dano, velho. Eu preciso de dar dano nessa parada. Aí, ó. Mais uma torreta. Vamos nessa. Só dando dano, velho. Tá vendo que eu não tô usando as outras torretas, né? É porque não tá, cara. Não dá, mano. É muito tenso, mano. Não ajuda muito, não. Bota fé. Não tá ajudante. Não tá ajudante. Ó, eu vou pegar esse coração, beleza? Um pouquinho de regeneração. Nunca atrapalhou ninguém, saca? Então, ó. Vamos ver se eu consigo eliminar um pouco de zumbicho aqui. Porque senão a gente vai deixar passar muitos, velho. Pelo menos não tem aquele mago, mano. Aquele mago que era de cair a bunda, velho. Tá, vamos lá. Vamos lá. Aquele zumbi ali, eu acho que ele vai de base com a minha torreta. Ai, quase que a torre... Quase que a folha me pega. Beleza. Tá safe. Vamos focar aqui nos zumbis, cara. Os zumbis que são o problema da vida aqui, nossa. Ó, aquelas aranhas ali vão atacar o calvo. Já morreu todo mundo, beleza? Tá safe. Eu tenho que ficar esperto com as folhinhas, mano. Tá, eu acho que a gente tanca tranquilo essa wave, galera. Porque não vai ter erro, não. Essas aranhas vão de base facinho. Agora é só eu focar e não tomar... Ai, tomei, velho. Tá, temos 70 dinheiros. 70 neneiros, galera. Eu vou colocar aqui uma torreta de dinheiro. Pra gente poder brincar. Opa, já comecei a próxima wave. Porque eu estou confiante que vai dar certo. Vai ser tranquilo. Já vou batendo aqui nessas caveiras de armadura. Oh, yes! Aí, ó. Vambora. 37 dinheiros. Vamos colocar o máximo de coisa que a gente puder. O máximo de torretas que nós pudermos. Tá, aquele coração ali não vai servir de nada. Porque eu tô com um coração cheio, né? Tenho 3 vidas. Se eu pegar, eu vou desperdiçar. Então deixa o bicho pegar. Deixa a parada aí. Vou dar uma força aqui nesses aqui. Ah, o coração ele acaba depois de um tempo. Olha só. Não sabia. Não fazia ideia, mano. Então, ó. Tamo com 59 dinheiros. Vamos ver se a gente pode dar uma upada aqui. Acabou. Acabou, galera. Então, a gente pode dar um upgrade. Eu vou dar um upgrade. É o quê? Se a gente apertar Q, a gente pode dar... É Q mesmo? Upgrade é com Q. Beleza. Ué? Por que eu não posso dar upgrade? Ué, não tá aparecendo aqui, mano. Upgraders. Ah, agora foi. Esse jogo tá meio bugadinho. Então, esse upgrade do Q aqui, galera, o que ele faz? Você faz a sua torreta ficar com mais dano, velocidade de ataque e tudo mais. Então, o que eu fiz ali, ela agora dá 20 de dano e ataca mais rápido, tá ligado? Ataca mais rápido e é feliz. É nota 10. E é assim que a gente vai conseguir segurar essa bodega, velho. Com essas... Com o nosso farm de dinheiro ali, vai ser mais negócio, mano. Vai dar pra brincar. Aí, ó. Já peguei mais um. Vamos construir mais uma paradinha de dinheiro. Agora, a gente tá no talo das construções de dinheiro. Agora, o que o calvo vai fazer? Qual que é a minha estratégia, pessoal? Ficar de boa. Não deixar os bichos baterem em mim pra eu não perder vida, porque eu acho que ninguém mais vai passar. E focar em dar o máximo de dano possível. Com aquela torreta ali atrás, na real, não tá nem muito boa pra gente brincar aqui. Mas tá safe. Vamos lá. Batendo no zumbi. Batendo no zumbi. Esses zumbis, eles não atacam, né? Como a gente sabe. E a gente já pode dar outro upgrade, mano. Eu vou dar um upgrade nessa aqui. Safe. Aí, ó. Tá dando dinheiro. Tá dando dinheiro. Mais dois dinheiros a cada cinco segundos, se eu não me engano. Ah, tá valendo a pena, mano. Tá valendo a pena. Ó, então foco no foco, galera. Não tomar dano é a nossa prioridade, certo? Certo. Ai, caraca. Não pode ficar encorralado também. Ó lá, 44 de dano. Podemos dar mais um upgrade. Vai ser nesse aqui. Eu acho que os upgrades podiam parar também, tá ligado? Acho que o upgrade podia dar uma paradinha também. Na paradinha, eu digo, dar uma pause no jogo. Por exemplo, ó. Quando a gente aperta aqui o modo construção. Ah, dá pra fazer no modo construção. Ah, esquece que eu falei, galera. Dá pra você dar upgrade no modo construção. Show de bola. Ah, e você pode também deletar as construções que você não quer. Eu gostei, mano. Que tem uma variedade legal de inimigos. É... Não tá repetitivo, tá ligado? Eu só acho que o ataque do meu herói podia ser mais efetivo, saco? Ter mais monstros. Ser mais frenético o jogo, saco? Mais bullet hell mesmo. Eu sei que mais no frente... Eu sei que em umas fases mais na frente, a parada vai ficar mais tensa. Eu tenho certeza. Mas, mesmo assim, galera, eu digo a mesma coisa. Eu digo o mesmo, cara. Mesmo assim, eu acho que a gente pode deixar a parada mais chalibresca, tá ligado? Ó, vamos dar um upgrade aqui. Tá show. E vambora. Vamos continuar aqui na festa na floresta, galera. O importante é dar dano. Vai dar bastante dano. Aí, ó. Modo construção. Aperta o Q. Eu acho que a gente pode dar um upgrade nessa aqui. E eu vou dar upgrade em todas as torres. Você tá vendo aqui que agora tá mais tranquilo, né, mano? Tá mais safe, velho. Quanto que é pra upgradear esse? 65 pra dar um upgrade no nosso banco. Ok. Nosso gringotes. Então, você tá vendo que agora eu tô dando mais crítico, né? O crítico também não dá muito dano, tá ligado? Tipo, dá 20 de dano só. É uma coisa de acertar 2, saco? Não sei se é muito vantajoso, não. Que nem eu falei. O meu herói... Eu sinto o herói muito fraco, velho. Eu gosto quando o herói tem armas definitivas ali. Que realmente mudam a situação do jogo, bota-fé. Mas não é bem o que eu vejo nesse game, caras. Ou seja, são pequenos tweaks que a gente tem que fazer, né? Que os desenvolvedores têm que fazer pra deixar a coisa mais da hora. Vamos dar um upgrade nesse. Acho que eu vou dar um upgrade no dinheiro, galera. Próximo. 55 dinheiros e a gente faz um upgrade de neneiros. Toma aí, ô... Zumbizada da desgraça. Ó, faltam 9 waves. Quer dizer, falta uma. Essa é a nona wave. Então tem mais uma depois dessa. E a gente já vai ganhar, mano. Já vamos vencer. Ok. 55 dinheiros. A gente já pode... Opa! Podemos dar um upgrade, hein? Ah, é 65? Ué, mudou? Tá. Eu achei que era 55. Mas não, realmente não era isso mesmo. Tá, tamo quase. Tamo quase. 64, 65. Bora. Ei! Quanto de dinheiro dá? Mais 0.6 por segundo, cara. Show de bola. Agora o neneiro tá caindo, filho. Agora tá rendendo, meu irmão. Então é só sentar o couro violento nesses bichos. E ser feliz, mano. Mas já temos 22 dinheiros de novo. Já dá, já continua. Já vai. Já vamos dar um upgrade nisso aqui. Deixar a bala. Aquela torre aqui atrás foi um erro, mano. Eu posso vender ela e construir de novo. Mas tá safe. Caso alguém passe, né, mano? Caso alguém passe, a gente faz essa. Faz a boa. Não, acho que ninguém vai passar, mano. Suspeito eu que ninguém passe. É, a gente podia vender, né, mano? Quanto que é? Deixa eu ver. Pra ativar habilidades. Vender. Por 22 só, mano. Vendi. Vamos construir. Vamos construir aqui, então. Deixa eu ver. Ou aqui. Vou construir aqui. Ou. Pronto, pronto. Agora ela vai estar mais ativa, tá ligado? É que ela torre lá e não tava servindo pra nada, mano. Botafé. Tô servindo pra absolutamente nada. Morram aranhas. Morram aranhas que jogam folha em mim. Tá fora. Aê, show. Podemos dar um upgrade. Com o quê? E aí. Pronto. E é isso aí, ó. Rau, rau, rau. Outra coisa também que eu tô esperando. Eu achei que a última wave ia dar um chefãozão, tá ligado? Um monstrão violento que ia colar aqui pra dar porrada no calvo. Mas eu não tô sentindo muito isso não, Botafé. Tô sentindo muito isso aqui não. Ó, vamos dar um upgrade aqui. Pou. GG. Oh, falando nisso, eu nunca vi o upgrade 2 da torre. Vamos tentar dar um upgrade 2? Espero que não acabe a wave antes. Ver se eu consigo pegar isso aqui. Aí, eu peguei. 55. Ai, caramba, tomei dano. Eu não posso bobear, velho. Se eu bobear, o bicho vai pegar pro nosso lado. Eu vou ficar bem distante aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui. 55. Tá quase, hein? 54, 55. Deixa eu ver aqui, ó. Pou. Ah, quanto que dá de dano? 30? É, 30. É, nada demais, né? Nada novo aí no mundo nosso. Mas ela ataca rapidão, né, velho? Isso é bom, ó. Pay, 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 pay. Eu acho que é a mesma velocidade de ataque, na verdade. Olhando bem aqui, é a mesma velocidade de ataque. Mas eu acho que eu não preciso mais fazer nada. Eu posso deixar o bagulho meio idle, tá ligado? Você pode até mudar a velocidade do jogo aqui, ó. Deixar o jogo um pouco mais rápido e tal. Mas quando os bichos começam a atacar as folhas, mano... Eu não sou muito fã, não, velho. Sinceramente. Que ficção, velho. É pros hardu-corus, tá ligado? Hardu-coru! Aí, vamos dar upgrade nesse. Pou. Ai. Esses bichos não tão chegando nem perto. Só vai. Só chupa a manga aí. Aí, tá brabo pra caramba. Tamo brabo pra caramba. Diga adeus. Diga tchau. Mas você entendeu, cara? Olha, eu achei da hora, mano. Eu achei da hora, velho. Eu achei um joguinho com uma ideia muito boa. Colocando aí o Tower Defense com uma parada um pouco mais ativa, né, mano? Tipo o Orcs Must Die, que eu gosto muito, né? Então é isso aí, galera. Essa foi a ideia do jogo. Eu não joguei o suficiente. Talvez eu pegue pra jogar na live, se vocês estiverem afim, saca? Só que ainda tá muito early. Eu acho que eu vou esperar dar um upgrade quando ele lançar mesmo, que daí vai tá mais nervoso, tá ligado? Com mais heróis, mais coisas pra gente ver. E daí vai ser mais legal pra gente fazer uma live top, tá ligado? Galera, muito obrigado por serem pessoas maravilindas, como eu sempre falei, né, cara? Como eu já falei no começo do vídeo, esse jogo e os outros vão estar de graça na nossa loja do canal, beleza? É só chegar lá na live da Twitch, escrever a exclamação loja lá, assistir o Calvo por um tempinho e pegar os jogos, tá ligado? É tranquilo, mano. É safe no Brave, confia. E se vocês quiserem fortalecer mais o canal, manda um like aí, né? RawRaw, se inscreve no canal, essas paradas e tal. E vem na nossa Twitch, mano. Isso faz total diferença, mano. É lá que o Calvo consegue pagar as contas do mês. Bota fé? E se você tá aí até agora, né? Você já tá fã do Penclay. Então, muito obrigado por ser lindo. Calvão, desliga e tchau! Falou! Calvão, desliga e tchau! Calvão, desliga e tchau!